Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música Cuidado, fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente uma tabulatura, depois mostro as notas e mostro como fica a música, beleza? Solo é esse aqui, ó Lentamente, olha só Olha só, paletada, três vezes é bem rápido, vamos fazer só pra baixo, pra cima, pra baixo, olha só Continuando, olha só A música vai ser tocada dessa forma, a introdução tem algumas variações, beleza? Vou mostrar como fica a introdução, essa aqui E a música fica assim Música 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 Bom, as notas da música serão o dó sustenido menor com sétima Em vez de fazer o dó menor aqui, dó sustenido menor, tira esse dedinho, fica o dó sustenido menor com sétima O mi com sétima aumentada Em vez de fazer o mi aqui, passa esse dedo pra cá Esse aqui, esse aqui, esse aqui Sétima casa O sol sustenido menor com sétima O sol sustenido menor com sétima O sol sustenido menor, tira esse dedinho E o fá sustenido O ritmo durante a música foi esse aqui, ó Bem simples Olha só, duas pra baixo E uma pra cima De novo, duas pra baixo e uma pra cima Depois, pra cima e pra baixo Esse é o ritmo completo Duas pra baixo Duas pra cima e uma pra baixo Música inteira é essa Já a introdução é diferente Olha só Primeira parte é essa aqui Então vamos lá Olha só Duas pra baixo Abafa Agora vai pro ré sustenido menor com sétima Na sexta casa Bate só uma vez Abafou Agora vai pro mi com sétima aumentada Na sétima casa Bate uma vez pra baixo Depois, pra cima e pra baixo Abafa Esse último dedinho aqui Vai passar Pra corda de baixo E bate uma vez Então vamos lá desde o início Olha só Lentamente Duas pra baixo e abafa Mudou Pra casa seis Bate e abafa Mudou Bateu pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Abafa Mudou o dedinho Bateu Próxima parte Vem aqui Pro Sol menor Só que você vai colocar esse dedinho aqui Na corda de baixo Aqui Vai bater pra baixo Pra cima e pra baixo E abafa Agora Agora você vai mudar esse dedinho aqui Pra casa sete Bate mais uma vez Abafou Vem pro fá Sustenido Bateu Pra baixo Depois Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima De novo Só essa segunda parte Olha só Caiu no sol Sustenido menor Com sétima E coloca o dedinho lá embaixo Bateu Pra baixo Pra cima Pra baixo Abafou Mudou o dedinho pra cima Pra frente Bateu de novo Abafou Foi pro fá sustenido Depois E começa a música Lentamente Tudo Olha só Música Música Música